Olha essa maravilha de alito que vocês vão aprender a fazer hoje aqui no canal. A agilizar no processo do almoço, de um jantar, a receber pessoas, para vender inteiro. Como eu sempre peço, preste atenção nas dicas, nos ingredientes que eu vou usar, principalmente nas quantidades, nas substituições e no tempo de preparo. Maravilhoso! Vamos começar! A gente vai fazer com o mínimo tempero possível. Vocês podem, inclusive, só usar o sal e a pimenta-do-reino, porque são acentuadores de sabor. E podem também usar o tempero que eu postei aqui no canal, que é o tempero que é feito com talos, para quem quer aproveitar os talos, que é maravilhoso. Eu não uso sempre eles, porque eu sei que muita gente não faz tempero em casa. Então a gente vai fazer um tempero básico, mas eu vou auxiliar vocês em algumas coisas que a gente vai usar para deixar o esceleto bem macio. Vou fazer logo o tempero. Aqui eu vou usar uma colher de sopa de maionese. Faz toda a diferença, se vocês tiverem. Lembrando que vocês podem optar só por colocar o sal e a pimenta-do-reino. Vou esfremer um quarto de um limão médio. Vou colocar aqui também uma colher de chá, batidinha, cheia, mas não muito, de colorado. O urucum, como algumas pessoas chamam. Isso aqui é só para dar cor. Isso aqui não vai interferir no sabor, não. Agora, para ajudar ele a ficar bem dourado, aquela coisa toda, vocês podem, inclusive, substituir por cúrcuma, né? A safrão da terra, como algumas pessoas chamam. O limão e a maionese aqui é a acidez. Como é um tempero rápido, para quem não tem que marinar por muitas horas, já vai servir como marinada, mas não vai marinar, na verdade. A gente vai hidratar por dentro, colocando essa acidez. E a maionese, para qualquer frango que você for fazer, frango, carne de porco, é muito bom. E esse frango, inclusive, serve para vocês venderem. E esse galeto. Eu não vou colocar alho, mas se vocês quiserem, coloquem. Se eu fosse colocar aqui, seria somente dois dentes grandes. Um dente grande por quilo de frango. Pronto, fiz aqui uma taxinha. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Pronto, aqui. Pimenta do reino, a minha muda na hora, mas é uma colher de chá. Bem caprichada. Já vai a gosto. Mas é mais ou menos isso. E o meu frango, o meu galeto, ele tem dois quilos. Então, aqui, ó. Colher de chá. Dou uma batidinha. Colher normal de chá que vocês têm em casa, se vocês não tiveram a colher de bebida. Dou uma batidinha. E o que ficou? Vou colocar quatro colheres de chá, cheia, mas não muito de sal. Quatro colheres de chá, não muito cheia deste sal. E eu não vou colocar gordura, porque ainda tem a maionese. Caso vocês não estejam usando a maionese, pode colocar aqui umas três filheres de sopa de óleo ou azeite. Pronto. Vou deixar aqui reservado. Aqui é um frango normal, daquele que a gente compra congelado. Eu vou tirar essa partezinha aqui. Vocês podem até virar tudo. Toda essa parte amarelinha aqui, a gente tem que tirar, se for usar essa parte, né? A bundinha. O rabinho do frango. Toda essa parte amarelinha que aparecer, você tira. E tira o pescoço também. Aí, aqui é o peito, certo? A gente tem que cortar aqui, na parte do osso, na parte da carcaça. Pronto. A gente vai seguir aqui. Se o meu já veio, tá um pouquinho limpo. Mas se vier muito dessa parte aqui, que são folículos de sangue, aí se vier muito, você tira. Porque tem que estar bem limpinha essa parte aqui. Ó, você vai passando o dedo, você sente. Lembrando que a mão é bem limpinha. O frango é uma coisa muito delicada. Vocês não lavam o frango em água corrente, tá? Na torneira. Por causa da salmonella. Então, você vai tirando essa parte todinha aqui, que vocês forem encontrando. Às vezes, tem uns que vem com muito. Vocês vão passando aqui, ó. Nos ossinhos, e vocês vão encontrando. Aí, vocês tiram. Principalmente, se for pra vender, isso é importante que vocês façam. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Pra ele ficar bem aberto. Essa gordura, quem não gosta, tira. Você também pode fazer o seguinte com ela. Quem não gosta, quem não quer aparecer com ela, tira. Como eu vou fazer agora. E depois a gente usa aqui, pra umedecer. Vai ser mais uma camada de gordura. Pronto. Nosso galeto vai ficar assim. Certo? Aberquinho, do jeito que ele tem que ser. É assim que é servido. Pode também servir assim, né? Todo aberto. Mas o legal é que seja assim, porque você vai entrar com essa parte aqui. Em contato com o furo. Aí, o que é que eu vou fazer? Se você tiver tempo de estar marinando um frango de um dia pro outro. Você nem precisa fazer isso. Não fure a pele do seu frango. Porque é errado. Você vai passar o dedo aqui, procurando não furar a pele. E pode soltar isso aqui também, ó. Essa parte do meio que é mais firme. Mas vão fazendo isso, principalmente quem tem prática, com bem paciência. É rápido. É só a pele, ó. E vai soltando. Passa a mão por dentro, você vai sentindo e vai abrindo. O forno já tá pré-aquecido, meu forno. Porque esse meu frango não vai ficar marinando. E vocês experimentem e vão ver que vai dar super certo. Inclusive, uma dica pra quem quer vender. Fazer ele, dessa forma que eu tô ensinando aqui. Deixa temperado. Determina um horário de entrega. Deixa pré-assado. E vai soltando. Ó, na coxa também a mesma coisa. Passa o dedo com delicadeza. Ó, na coxa. Vocês conseguem fazer isso fácil, fácil. Bota o dedo aqui por baixo. Vem do outro lado. Sem furar a pele. E aí Pego aqui a sobrecoxa. Pego na coxa também. Aonde eu consegui chegar com o meu dedo soltando da carne. O lugar mais difícil é a asinha. Mas ainda dá pra vocês colocarem um pouquinho, se conseguirem. E não se preocupe que vai ficar bem temperadinho. Fazendo dessa forma. Isso aqui vai otimizar o tempo de vocês. Pra vocês não ficarem muito tempo na cozinha. Vai receber alguém que quer fazer um frango assim inteiro. Forno. Enquanto o forno tá trabalhando. Vocês estão fazendo outra coisa. Um arroz. Um feijão. Aqui tá o nosso tempero. Aqui é a gordurinha. Se vocês quiserem. Como eu gosto também. Ó. Eu vou picar ela. Vocês podem tirar a gordurinha que vocês forem encontrando. E fazer isso. Isso vai ser o sabor natural do frango. Junto com o tempero. Vou pegar essa colherzinha. Pra me ajudar. O pessoal vai devolver pro frango. E já é dele. E vai formar mais uma gordurinha. Pra o peito. Aí aqui onde você abriu. Você vai agora passar. A gordurinha você pega. Coloca dentro também. E vai massageando seu frango por dentro. Vou pegar toda a gordura que tá no peito. Isso vai derreter no forno. O forno mais alto que vocês tiverem. Coloca em todo o tempero. Coloca depois por fora também. Pedir pro meu esposo tirar aqui a faca e os temperos. Pra ficar com espaço. Vocês vão passar aí todo. O tempero aqui tá na quantidade certa. Certo? São quatro. É uma colher de chá. Daquela não muito cheia. Por quilo. Então se vocês verem que faltou tempero. Vocês vão passando a mão e distribuindo isso aqui. Se botar mais sal. Pode salgar o frango. O seu galeto. Então o interessante é que vocês usem. Essa quantidade aqui. Por quilo. Do jeito que eu vou ter aqui. Dois quilos. Quatro colheres de chá de sal. Que é o que é necessário pra temperar. Todo o resto que eu coloquei aqui. É opcional. O limão. Vocês podem substituir. Por vinagre. Mostarda. Tomilho. Orégano. Tudo isso. Vocês podem colocar aqui. Ó. É isso que eu vou fazer aqui no frango todo. Certo? Já coloquei aqui no peito. Já tá com a gordurinha. Agora eu vou ficar passando aqui. Tudo. Até eu sentir que passei em todo o frango. Vou pegar aqui um pouquinho. Tá vendo a mais? Aí eu venho aqui na sobrecoxa. Ó. O buraquinho que eu fiz. Eu acho. E vem pra cá. Tá vendo? Minha mão tá salgada. Minha mão tá apimentada. A maionese. Lembrem. As pessoas às vezes não ligam. Mas a maionese é ácido. A maionese é feita com limão. Então isso vai amaciar a carne. Muito. Mas se vocês não tiverem. Só limão ou vinagre. Ou molho inglês. Já dá conta. Esse frango vocês podem colocar na geladeira. Tantadinho de ir pro outro. Vocês podem congelar ele já temperado. O meu rasguei um pouquinho aqui. Mas procurei não rasgar. Minha mão é muito grandona. Vocês podem deixar tanto assim. Como assim. Que vai dourar a sobrecoxa. Que é o que eu acho mais legal. Os miúdos que vêm dentro. Vocês guardam. Ou podem temperar também. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. E levar pro forno junto. Eu não vou fazer isso. Porque os miúdos eu prefiro cozinhar. Aqui tá a minha forma. Vocês tem que ter uma forma que caiba. O seu galeto inteiro. Aqui embaixo. Como é um galeto de forno. Diferente de churrasqueira. Eu vou colocar 125 ml de água. Mais ou menos meio copo. De água. 125 ml aqui tem. E vou colocar aqui. Sem bater. No galeto. Lembre que o que tá embaixo. É a carcaça. Esse vapor vai ajudar a cozinhar. Vai evitar que vocês tenham que usar papel alumínio. E se você ver que tá secando. Isso aqui vai ficar de 45 a 1 hora no forno. Dependendo do seu forno. Forno mais alto que você tiver. Certo? O meu tá ligado agora em cima e embaixo. Se você não tiver sol debaixo da conta. Porque inclusive eu vou agora botar só na parte de baixo. Eu só botei no geral. Pra poder aquecer bem. O mais potente que você tiver o forno de vocês. Vai ficar de 45 a 1 hora. Tá na função em cima e embaixo. Aqui no meu. E eu vou colocar agora só na parte de baixo. E procurem colocar as partes de uma direção só. Então no caso. Assim ó. Em pézinho. Que é pra não assar mais um lado do que o outro. Tem uma hora que tá no forno. Forno alto. Eu vou dar uma olhada. Como é que vocês vão olhar? Nessa parte aqui da sobrecoxa. Solta muita gordura. Tá vendo? Que não precisa mais do que aquela quantidade de água. Ó. Chega a fazer uma onda. E essa gordurinha aqui. Dá pra vocês banharem ele. Pra ele ficar mais douradinho. Tá vendo que ele tá levemente dourado. Se vocês gostam assim. Antes vocês vão ter que furar aqui ó. Pra ver. Qual tipo de caldo que sai. Perto da sobrecoxa e da coxa. Se sair ó. A água branquinha. Como tá saindo aqui. Deixa eu passar aqui. Vocês apertam assim um pouquinho. E vê que tá saindo. Uma água branquinha. Significa que ele já tá cozido. Se sair uma água rosada. Tá entre a coxa e a sobrecoxa. Vocês pegam a faquinha e fazem isso. Aí aperta. Deixa eu virar aqui. Ó. O suco sai branquinho. Transparente. Significa que ele já tá cozido. Certo? Se sair rosado. É porque ainda tá frio. Eu gosto mais douradinho. Vocês podem retirar viu. Do forno pra fazer isso. Que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um pouco da gordurinha dele. Vou banhar. E no meu caso. Que eu tenho a parte de cima. Eu vou ligar agora a parte de cima. E vou deixar mais uns 15 minutinhos. Passou uma hora e 15 minutos. O frango de 2 quilos. Depois daquele banho que eu dei. Ó como ele ficou. Um douradinho. Mais bonito. Esse caldinho aqui. Essa gordura. Que tá uma delícia né. Com todo o temperinho que a gente usou. E que vocês vão usar a gosto. Esse aqui quando estiver na metade do caminho. Mais ou menos uns 30 minutos. Vocês podem colocar batata. Em rodelas grossas. Ou aquela batatinha. Bolinha. Batata calabresa. Vocês podem colocar também. Furar a batata. Se fizer em rodelas. Rodelas mais grossinhas. Do grosso de um dedo. Mais ou menos. E colocar aqui. Um dedo que eu falo. Um centímetro e meio. Por aí. E colocar. Pra ela cozinhar. Nesse. Nessa gordurinha aqui. Vai ficar bem legal também. E também pode aproveitar. Pra fazer uma farofa. Leva. Pra o fogo. Doura um alho. Doura uma cebola. Três minutinhos. Ali com a farinha de mandioca. Tudo. Pode ser até um cuscuz também. Que você esfarela. E faz uma farofa de cuscuz. Coloca ali. E depois coloca cheiro verde. Que fica bem legal também. Pra acompanhar. Assim como um purê de batata. Eu vou fazer aqui pro canal. Um baião de dois simples. Que também vai ficar bem legal pra acompanhar. Foi. Deixa eu tirar daqui. Eu coloquei aqui umas batatinhas. Como eu falei a vocês. Essa é a minha batatinha. Batatinha com ceba. E a alface e o manjericão. Aqui é o manjericão roxo. Eu coloquei aqui por causa da capinha. Mas... Óbvio que não precisa. Mas também uma saladinha, batata. Acompanha fora o vinagreta e a farofa, né? Deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Ó. Crocante, ó. A casquinha. Deixa eu achar aquele do osso. Soltando rapidinho. Ó. Perfeito. Ó que maravilha. Bem cozido. Suculento. Tá vendo? Sem nada de sangue. E desfiando. Vou provar. Pra dar a dica a vocês. Sem a pele. Eu vou provar pra mostrar a vocês. Que ele cozinhou mesmo sem ter furado. E que pegou o sabor do sol. Perfeito. Coloquem aquela quantidade de sal que eu falei. Que vai dar super certo. E se quiserem deixar marinando. Pode deixar também. Vou pedir a vocês. Que estão chegando agora aqui no canal. E os mais antigos também. Que se quiserem contribuir pro canal. Se tornem membros. Isso ajuda muito. É um pouco mais de dois reais. Pra se tornar membro. E me ajudar aqui no canal. Então se vocês quiserem. Lá tem conteúdo exclusivo. Pra vocês. Tem eu cozinhando em casa. No dia de domingo. Vocês vão adorar. E quanto mais membros chegar. Mais pedidos vão chegar. Eu vou atendendo. Pra atender meus membros. E vai ser bem legal. Ó. Por dentro. Aquela gordurinha que eu coloquei. Fora a maionese. Tudo que eu coloquei. Faz com que ele fique macio. Maravilhoso. Eu sou Janaína Barreto. Professora de Arte Culinária. 30 anos. Aqui é um canal do Culinária Regional. Vocês que me acompanham aqui. Pedem muito comida caseira. Comida regional nordestina. Que é a minha área. Então eu guardei todas elas. Se vocês tiverem alguma sugestão. Ou dúvida. Podem colocar lá nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ativem todas. Isso é muito importante. Pra não perder. Nenhuma novidade que eu postar por aqui. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.